Capixaba, comemore, porque o novo Espírito Santo tem a Cezane entre as cinco melhores empresas de serviços públicos do país. Nos últimos oito anos, universalizamos o abastecimento na área urbana e levamos água a 100% da população. O saneamento é prioridade do governo do Estado e mais de 770 mil pessoas agora têm acesso a esgoto tratado. O programa Águas Limpas é o maior investimento em saneamento da história do Espírito Santo. Em 2011, Vitória será a primeira capital do Brasil com 100% de esgoto tratado. A Cezane continua trabalhando e acima disso tudo está você. Cezane, o novo Espírito Santo. Governo do Estado.